Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira. Vamos aos destaques do dia. Mais de 140 mil motoristas recebem hoje R$ 2 mil do auxílio caminhoneiro. Rodrigo Pacheco e Luiz Roberto Barroso se reúnem nessa terça-feira para discutir o piso salarial da enfermagem. Nos destaques internacionais, Liz Trans assume cargo de primeira-ministra com o desafio de restaurar a economia britânica. E ainda, rede social Instagram recebe multa milionária por falhas no tratamento de dados pessoais de menores de idade. Tudo isso a partir de agora. O auxílio caminhoneiro está pagando hoje R$ 2 mil para outros 140 mil motoristas. O pagamento é referente aos meses de julho e agosto. O benefício de duas parcelas de R$ 1 mil é para mais 140 mil caminhoneiros que fizeram autodeclaração até o dia 29 de agosto. As duas parcelas de R$ 1 mil são referentes a julho e agosto. O pagamento do novo lote vai ser creditado em conta poupança digital aberta no nome do beneficiário, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Esses motoristas vão ter direito à terceira parcela no dia 24 de setembro. Isso se forem atendidos todos os critérios. Outros 190 mil 861 caminhoneiros já receberam as duas primeiras parcelas do benefício no dia 9 de agosto. O calendário do auxílio vai até dezembro. Os novos auxílios visam conter o efeito do aumento dos combustíveis no bolso dos motoristas. O período para que os caminhoneiros realizem a autodeclaração para receber o benefício retroativo foi prorrogado até o dia 12 de setembro. O pagamento das duas primeiras parcelas para esse grupo deve acontecer junto com a terceira no dia 24 de setembro. Assim, aqueles que preencheram a autodeclaração nesse último período podem receber as parcelas 1, 2 e 3 no próximo dia 24 de setembro. Já os transportadores de carga que atenderem as exigências após esse período devem receber somente a partir da parcela 3, não sendo possível o pagamento do período retroativo. No domingo, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu temporariamente a lei do piso salarial da enfermagem. O ministro alegou o risco de demissões em massa. A decisão teve repercussão rápida e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agendou uma reunião para esta tarde para discutir o assunto. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso em suspender o piso salarial da enfermagem atende uma demanda da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, o CN Saúde, que questionou a constitucionalidade da medida. Para o CN Saúde, a lei não foi amplamente discutida e a medida impactaria em demissões de até 80 mil profissionais da enfermagem e fechamento de 20 mil leitos. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso considerou que os parlamentares não observaram de que maneira a rede de saúde iria absorver os impactos provocados pela lei que cria o piso salarial da enfermagem. Os parlamentares poderiam, por exemplo, ter proposto um reajuste da tabela do SUS, que é paga aos hospitais. Por isso, o ministro deu um prazo de 60 dias para que entidades públicas e privadas, como hospitais, santas casas e o Ministério da Saúde, se manifestem e apresentem um detalhamento dos impactos a curto e a longo prazo que a medida vai trazer. Até lá, a lei que cria o piso salarial da enfermagem está suspensa. A decisão gerou reação imediata e, nesta terça-feira, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, deve se reunir com o Barroso para discutir o assunto. Pelas redes sociais, o senador Rodrigo Pacheco afirmou que o piso salarial para os profissionais da enfermagem é uma medida justa para um grupo de profissionais que se destacou no enfrentamento à pandemia e que tem remunerações absurdamente subestimadas. Disse ainda que não tem dúvidas de que os três poderes querem fazer valer a lei e preservar o equilíbrio econômico e que uma solução será construída com respeito e inteligência. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que respeita a decisão, mas não concorda com ela. O piso salarial da enfermagem foi criado através de proposta de emenda à Constituição, aprovada por deputados e senadores e promulgada em julho deste ano. Em agosto, foi sancionada pelo presidente da República. A lei prevê que enfermeiros devem receber pelo menos R$ 4.750 por mês, técnicos de enfermagem no mínimo 70% disso, e os auxiliares de enfermagem e parteiras pelo menos 50%. A decisão de Barroso é liminar e agora será analisada pelo Plenário do Supremo. Em nota, o CN Saúde disse que a decisão de Barroso dá mais tempo para que o setor construa soluções para a valorização da enfermagem, definindo fontes para segurar o impacto de R$ 16 bilhões provocados pela lei. Para quem está na ponta, a decisão caiu como uma bomba. Temos aí uma decisão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Presidente da República, desrespeitadas por uma decisão esdrúxula e equivocada do ministro do STF. Não vamos desistir, não vamos. Vamos intensificar as nossas ações no país inteiro, com todos os sindicatos de representação dos trabalhadores, para que o piso salarial tenha validade. E a lei entre em vigor o mais rápido possível em todas as cidades brasileiras. O ministro Luiz Roberto Barroso marcou para sexta-feira uma votação no plenário virtual do STF para que seja decidido o assunto. Os metroviários de São Paulo suspenderam a greve que estava prevista para hoje e marcaram nova possibilidade de paralisação no dia 13, na terça-feira que vem. Em audiência de conciliação, o metro disse que vai realizar o pagamento do mecanismo de equiparação salarial pendente para parte da categoria. Uma nova audiência da categoria vai ser realizada na próxima segunda-feira, dia 12. E após nove anos de reformas, o Museu do Ipiranga vai ser reinaugurado hoje, em um evento fechado para patrocinadores. A reabertura do espaço para o público em geral acontece a partir de quinta-feira, dia 8. A reabertura do Museu do Ipiranga acontece na mesma semana da celebração dos 200 anos de independência do Brasil. Construído às margens do reacho símbolo da nossa história, a reforma de nove anos do museu teve um custo estimado em 235 milhões de reais. O Museu do Ipiranga teve a sua área construída dobrada e a área expositiva triplicada, além da recuperação do Jardim Francês e suas fontes. O eixo monumental, que começa no saguão do pisotérreo, passa pelas escadarias até chegar ao Salão Nobre, que fica no ponto central do edifício, é um dos destaques do espaço. Todo acervo artístico do eixo monumental, que é patrimônio cultural tombado pelos órgãos de preservação, foi restaurado e conservado em sua integridade na reabertura. Algumas obras, por suas dimensões, não saíram do prédio histórico e foram restauradas in loco, como é o caso do quadro Independência ou Morte de Pedro Américo, com mais de 7 metros de comprimento por 4 de altura. A expectativa é de que a instituição passe a receber entre 900 mil e 1 milhão de visitantes por ano. Agora vamos falar do tempo. Uma massa de ar seco tem predominado em grande parte da região central do país e está se deslocando também para a região norte. As temperaturas seguem aumentando em várias áreas do país e isso diminui um pouco a umidade do ar. Por isso, é preciso ficar atento aos cuidados, se hidratar principalmente. Vamos conferir então como vai ficar o tempo nesta terça-feira em algumas cidades. A gente começa falando de Belém do Pará. A cidade tem enfrentado altas temperaturas há vários dias e hoje a previsão continua sendo de sol e muito calor. A máxima esperada para a capital é de 33 graus. Já em Natal, no Rio Grande do Norte, o tempo também deve ficar quente. Algumas nuvens devem se formar ao longo do dia, provocando chuvas isoladas em algumas áreas do litoral. A máxima prevista para Natal é de 29 graus. E para finalizar, a gente fala de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada no céu aqui no centro da capital. Está tudo nublado. E a previsão é de que o tempo fique encoberto hoje. O sol aparece em alguns momentos, mas tem previsão de chuva em alguns pontos da cidade. Agora está fazendo 14 graus e a máxima prevista é de 23. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Liz Truss assume cargo de primeira ministra com o desafio de restaurar a economia britânica. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo. Seja bem-vindo mais uma vez. Agora são 8 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E voltamos com o Destaque Internacional. Hoje é mais um dia histórico para o Reino Unido. Liz Truss deve tomar posse do cargo de primeira ministra britânica. O ex-premier do país, Boris Johnson, está neste momento no castelo de Balmoral, na Escócia, onde deve se reunir com a rainha e apresentar oficialmente a sua renúncia. Vamos conferir. Truss venceu a disputa pela liderança do Partido Conservador e se tornou a terceira mulher a assumir um cargo de primeira ministra do Reino Unido, com mais de 81.300 votos a favor. A nova primeira ministra britânica deve viajar hoje para a Escócia e se encontrar com a rainha Elisabeth II e receber o aval para formar oficialmente um novo governo. Também é esperado para hoje um pronunciamento oficial em seu novo gabinete na Downing Street. Aos 47 anos, Liz Truss assumirá o cargo no lugar do ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que esteve no poder desde 2019 e renunciou em julho deste ano, após se envolverem escândalos e ser pressionado por seus ministros e funcionários do governo. Em um discurso de despedida, ele citou os desafios econômicos que o país enfrenta e falou sobre a importância da ajuda do Reino Unido para possíveis mudanças de curso da guerra na Ucrânia. Boris Johnson também disse estar orgulhoso de seu governo e agradeceu a todos pelo apoio dos últimos anos. Em discurso final, disse que é a hora do Reino Unido se preparar e apoiar Liz Truss em sua nova caminhada. Johnson chegou esta manhã no castelo de Balmoral para apresentar oficialmente sua renúncia à rainha. E a gente traz para você o primeiro pronunciamento de Liz Truss como premier do Reino Unido ao longo da nossa programação. E agora mudando de assunto, as mortes pela bactéria Legionella, que provoca uma pneumonia rara, subiram para seis em um sanatório na província argentina de Tucumã, onde oito novos casos foram registrados nesta segunda-feira. Aumentou o número de mortes por contágio com a bactéria Legionella na Argentina. O Ministério da Província de Tucumã confirmou nesta segunda-feira seis vítimas que foram infectadas em uma clínica de saúde particular. O Laboratório Público de Doenças Infecciosas do Instituto Malbran identificou a Legionella como o agente causador do surto de pneumonia, revelou no fim de semana a ministra da Saúde da Argentina, Carla Visotti. A Legionella provoca a doença do legionário, um tipo de pneumonia rara, muito grave, que causa febre e infecção pulmonar aguda. A bactéria é transmitida por via inalatória através da água ou do ar condicionado. O agente é encontrado em ambientes de água doce, como rios e lagos. Também pode se propagar através das tubulações de água e dutos de ar. Desde um primeiro momento, a covid, a gripe, a influenza e o antivírus foram descartados como causas do surto. A rede social Instagram, que pertence ao Grupo Meta, recebeu uma multa recorde no valor de 405 milhões de euros, o equivalente a 2 bilhões de reais, por falhas no tratamento de dados pessoais de menores de idade. O valor da multa à rede social, que pertence ao Grupo Meta, é recorde. Trata-se da decisão mais dura aplicada pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados desde 2018, quando o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados deu mais poder aos reguladores para proteger os usuários. A Comissão de Proteção de Dados supervisiona pelo Bloco Europeu a Meta, empresa-mãe do Instagram e do Facebook, que tem sua sede regional na Irlanda. Um porta-voz da Meta indicou ao canal RTE que o grupo pretende recorrer da decisão, alegando que a investigação se focou em parâmetros que foram modificados há um ano. O regulador havia aberto uma investigação no fim de 2020 para determinar se a rede social havia colocado em ação as barreiras necessárias para proteger os dados dos usuários, principalmente no caso dos menores, já que é obrigatório ter no mínimo 13 anos para abrir uma conta no Instagram. Uma das maiores preocupações era a facilidade com que menores de 18 anos podiam abrir uma conta profissional. Esse tipo de conta exige que os usuários tornem públicos seus dados, que então ficam visíveis para todos na plataforma. O regulador também acusava o Instagram de deixar o conteúdo das contas de menores por uma falha aberta a todos em alguns momentos e de não restringir os seguidores dessas contas. E vamos agora de Boletim Esquenta Catar 2022. Hoje, faltando 75 dias para a Copa do Mundo, Leonardo Félix fala sobre a população do país sede o Catar e a qualidade de vida por lá. Vamos ver. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Catar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. O papo hoje é sobre o Catar. Você sabia que mais da metade da população não é nativa do país? E é possível encontrar diversos descendentes de outras civilizações na região, mas também existem pessoas de outras origens. Na prática, o país é um dos principais destinos visando moradia, tendo uma proporção de cerca de sete estrangeiros para cada nativo. Vale destacar que a população é predominantemente urbana e o índice de desenvolvimento humano do país está entre os maiores do mundo. Isso ajuda a explicar por que o Catar é tão atraente. Faltam 75 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. Uma ótima terça-feira para você. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri